Hoje a gente vai fazer pão com ovo. Eu peguei as receitas mais famosas de pão com ovo aqui do YouTube pra gente descobrir qual é a melhor. E vamos começar fazendo o pão com ovo dele, Chef Otto. Ele é bem simples, vamos usar basicamente ovo, bacon, pão e requeijão. Começa dourando o pão na chapa com um pouco de manteiga, depois põe o bacon na frigideira e espera até dourar. Quebra quatro ovos aí dentro, mas eu vou quebrar só dois porque ainda tenho mais quatro receitas pra experimentar. Coloca um pouco de sal e mexe, mexe, mexe. Passa requeijão no pão, coloca o ovo dentro e esse é o resultado. É bem simples de fazer, ficou pronto muito rápido. Usa só ingredientes que todo mundo costuma ter em casa e o sabor fica incrível. Gostei muito desse aqui, mas vou dar uma nota só no final depois que eu tiver provado todas as receitas. Primeiro vamos fazer nossa segunda receita de pão com ovo que é de ninguém menos do que sal sampaio. Pra receita dele vamos precisar só de três ingredientes. Pão, ovo e quatro fatias de queijo mussarela. Bora começar selando o pão na manteiga. Depois disso a gente vai fazer aquele ovinho de gema mais ou menos mole. Pra isso, coloca um pouquinho de manteiga na frigideira, fogo baixo e tampa. Quando tiver pronto, bota seu ovo no pão e vamos lançar as quatro fatias de queijo na frigideira. Fogo baixo até derreter. Enquanto isso, taque um pouquinho de sal no seu ovo. Agora que o queijo já derreteu, é só colocar ele por cima do ovo e finaliza cortando na diagonal. Sim, essa parte também tá na receita. Olha só como esse aqui fica lindo demais. Também ficou muito gostoso. Tão fácil de fazer quanto o do Chef Otto, que usa menos ingredientes. A verdade é que ele apelou demais pro queijo. O ovo tá dando só um temperinho pra esse queijo derretido. Mas eu não posso negar que é muito gostoso. Bora continuar provando os outros antes de dar uma nota. Ovo frito do Mohamed Indy. Participou da primeira temporada do Masterchef. Corta o miolo do pão com a ajuda de um copo. E sela tanto o pão quanto a parte que você cortou na manteiga. Em fogo baixo. Depois que tostar de um lado, vira ele. Coloca a manteiga nesse buraquinho. E quebra um ovo dentro. Coloca dois dedinhos de água na frigideira. E tampa até a água evaporar. Finaliza com sal e pimenta do reino e tá pronto. Esse aqui foi menos ingredientes e deu muito mais trabalho pra fazer. Bora ver se ficou bom. A ideia é mergulhar o miolo do pão na gema mole. E depois comer a parte de baixo. Olha, sinceramente eu preferia ter feito só um pão com ovo normal mesmo. Eu não gostei dessa experiência de molhar o miolo do pão na gema. E depois comer a parte de baixo só com a clara que sobrou. Dá mais trabalho pra fazer e dá menos satisfação na hora de comer. Eu prefiro só fritar o ovo e depois colocar no sanduíche mesmo. A experiência é melhor e dá menos trabalho. Sei que essa receita não é do Mohamed. Ele só fez porque tinha virado trend aqui na internet. Mas sinceramente eu não gostei não. Agora vamos fazer nossas duas receitas mais elaboradas. Que também fizeram sucesso aqui no YouTube. Começando pela do Patrício Carvalho. Prepara sua lista de supermercado porque aqui a gente vai precisar de pão francês, 75 gramas de linguiça toscana, 25 gramas de bacon, 3 fatias de queijo mussarela e um ovo. Mas calma que ainda não terminou. Isso é só pra fazer o sanduíche. Pra fazer o molho a gente vai precisar de mais uma colher e meia de chimichurri, uma colher de salsinha, 50 ml de azeite. Corta o pão no meio de cima pra baixo. Coloca as 3 fatias de queijo dentro. Moie o bacon com a linguiça. No meu caso lá no açougue eu já pedi pro açougueiro moer tudo junto. Agora recheia seu pão com uma camada fina dessa mistura. E leva pra frigideira com a parte da carne pra baixo. Fogo médio, tampa e espera fritar. É importante colocar uma camada fina de carne sobre o pão. Porque senão vai cozinhar só a parte de fora, mas no fundo vai ficar cru. Depois que terminar de cozinhar, vira e tosta o outro lado de leve. Coloca no prato e agora vamos fritar o nosso ovo. Do mesmo jeito que a gente fritou na receita do sal. Coloca a manteiga na frigideira, fogo baixo, tampa e espera cozinhar. Não esquece de colocar uma pitada de sal. Agora por último, enquanto o nosso ovo frita, a gente vai fazer o molho. E eu acabei de ler aqui que a gente deveria ter feito o molho 2 horas antes. Esqueci desse detalhe, mas beleza. Vamos assim mesmo e bora ver como é que fica. Espero que não prejudique o sabor. Mistura metade do azeite com o chimichurri e espera 2 minutos. Agora a gente coloca o restante do azeite e a salsinha e mistura bem. Depois é só passar esse molho no seu sanduíche e ser feliz. Olha, ficou incrível! Mesmo não tendo feito o molho 2 horas antes, como o Patrício recomendou, esse molho foi capaz de mudar completamente a experiência de comer um pão com ovo. Combina demais com a linguiça, inclusive fica a dica aí pra quem gosta de fazer pão com linguiça, esse molho aqui pra mim tá muito mais gostoso do que o vinagrete normal. E é bem mais fácil de fazer. Apesar dessa receita aqui precisar de muitos ingredientes, não foi difícil de fazer e ficou pronto muito rápido também. Gostei bastante, mas bora testar o último pão com ovo antes de dar uma nota. Pão com ovo da Paola Carocela. A gente vai precisar de uma fatia só de pão brioche, dois ovos, pimenta do reino branca e queijo parmesão. Mais uma vez a gente começa dourando o pão na manteiga dos dois lados. Depois disso vamos quebrar nossos ovos numa tigela. Tempera com sal, uma colher de manteiga. Bate bem essa mistura e depois joga ela numa panela pequena e funda. Coisa que eu não tenho aqui, então vai ser na frigideira mesmo. Coloque em fogo médio e mexe, mexe, mexe sem parar. Quando os ovos começarem a formar esses pelotinhos, a gente tira a panela do fogo e continua mexendo sem parar. A ideia é que eles fiquem bem cremosos mesmo. Agora despeja eles em cima do pão, rala queijo parmesão em cima, pimenta do reino branca e tá pronto. Bora provar esse pão com ovo da Paola Carocela que eu confesso visualmente é o menos bonito. E também não tem um cheiro muito agradável. Mas o que importa é o sabor, não é mesmo? Sem brincadeira, esse é o melhor pão com ovo que eu provei hoje. Talvez o melhor que eu já provei em toda a minha vida. Nunca julgue pelas aparências, é indescritível o sabor disso aqui. Parece que eu tô mordendo uma nuvem, a textura parece de um sonho de padaria, mas o sabor é muito único. O doce da manteiga com o contraste do parmesão e a picância da pimenta branca foram uma das melhores combinações de sabor que eu já provei. E pra fazer esse pão com ovo aqui é muito fácil. Então fica aqui meu muito obrigado pra Paola Carocela. Que receita maravilhosa. Chegou a hora de dar as notas. Em último lugar, nota 5 pro pão com ovo do Mohamed. Desculpa Mohamed, eu sei que a receita não é sua. Você só ensinou a fazer a trend, mas eu não gostei não. Em quarto lugar, o pão com ovo do Sal Sampaio. Que ficou muito gostoso, eu vou dar uma nota 9. Mas ficou em quarto lugar só porque a concorrência tá bem forte mesmo. E o sabor do ovo, que era o principal, sumiu um pouco no meio de tanto queijo. Em terceiro lugar, o do Chef Otto. Porque bacon é muita apelação, né? Simples e gostoso, nota 9,5. Em segundo lugar, o pão com ovo do Patrício Carvalho. Me surpreendi demais, principalmente com o molho que ele ensinou a fazer. É realmente muito gostoso. Vou dar uma nota 10 pra ele. E em primeiríssimo lugar, não tem como. O grande vencedor é o pão com ovo da Paola Carocela. Um sabor muito único, uma textura incrível. Ficou simplesmente perfeito e qualquer um consegue reproduzir essa receita em casa. Não tem como eu dar 10 pra ele. Vou dar uma nota 1000 pra esse aqui porque me surpreendeu demais. Faça na sua casa que você não vai se arrepender. E seja fiel aos ingredientes. Compre a pimenta branca porque vai por mim. Vai fazer toda a diferença. E você, o que achou? Comenta aqui qual dessas receitas você mais gostou e se pretende testar alguma aí na sua casa.